Quem gosta de histórias de terror? A Hanako foi uma criança que se escondeu num banheiro de escola durante a Segunda Guerra Mundial e foi atingida por uma bomba. Ah, para de brincadeira. Vocês estão zoando com a minha cara. Quem foi? Foi isso. Fala aí, galera. Eu estou aqui hoje com duas pessoas muito especiais. Temos aqui Joãozinho. E Riozinho também está aqui. Essa é especial igual. E o que a gente inventou? Eu vou explicar para vocês. A gente simplesmente teve uma ideia genial que é o quê? Meu pai e minha mãe estão aqui? Não estão. A gente está sozinho. Eles só voltam amanhã. E aí seria tudo muito chato, entendeu? Se a gente vivesse a vida normal. Na cama. É. Ele já está de olho. Eu vi. Olha aqui, ó. O spoiler aqui, ó. Do que ele estava olhando. Mas... Olha, eu acho que a gente vai ter que esconder as comidas. Porque senão ele vai comer tudo. E de novo a gente não vai ter o que comer, né? Tem que irracionar mesmo. Mas, ó. A gente vai passar a noite na cabana. Olha isso. Nossa, olha o tamanho da lua. Está muito bonito. Ficou lindo aqui na câmera. Está muito tarde. E a gente está aqui, ó. A luz do céu, entendeu? Na varanda. Sentindo um calor. É, está muito quente. Mas eu acho que vai esfriar. Vai esfriar. Já está bem melhor do que estava. E faz parte também, né? A gente quer acampar. Quem acampa, acampa no frio, acampa no calor, entendeu? Vamos fazer um tour pela cabana? Mostrando tudo que tem aqui. Um tour. É, um tour pela cabana, entendeu? Foi uma hora. Nossa. A cabana, eu vi aí no vídeo. Parece ser menor. É verdade. Parece ser pitica, né? Olha isso. Parece ser muito pequenininha. Gente, mas é boa. Isso aqui é uma cabana luxuosa. É uma cabana boa. Não, veio diretamente dos Estados Unidos, tá? Hoje vai ser a estreia dessa cabana. É uma cabana gringa. É, tá achando que é bom. Vai, entra aí. Vamos entrar todo mundo. Pra provar aqui, gente, que isso aqui é uma cabana. Não é mesmo. Pior que é. Ó, temos três travesseiros. Três ou quatro? Três travesseiros. Temos cobertor. E temos o que o João estava de olho, tá? Olha lá, olha só. A gente vai passar fome aqui, hein? A gente vai passar fome. Eu vou deixar lá também. É, ele já escondeu meia dúzia ali atrás dele. Ó, aqui a gente tem jogos. Tem dominó uno. E esse jogo aqui que é muito legal. É um jogo de meme. Tipo assim, tem várias cartas de meme. Jura? E tipo, as situações. É muito bom esse jogo. É muito legal. Eu nunca vi esse jogo, mas é bonito pelo menos. Você vai jogar hoje. É muito legal. Aí tá, temos aqui... Ah, eu quero um tic-tac. Alguém quer? Eu quero. Quer? Vai, abre a mão. Ei. Vai, vou pegar daqui. Você quer? No final das contas, eu que sou esfomeada, né? E aqui tem bebidas, entendeu? Ó, Guaraviton. H2O. Guaravita. Nossa, só bebida carioca, né? Bizarro. E... Fanta. Não, tipo assim, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui. Mas isso é carioca. Isso aqui é muito carioca. Isso aqui é muito carioca. É, tipo, não tem São Paulo de jeito nenhum. Aí, viu? Guaraviton tem, mas Guaravita não tem. Aí, viu? Nossa. Comenta aí se vocês já beberam Guaravita. É muito bom. É, enfim. Tem bebidas aqui. E tem milhões de coisas pra gente fazer, né? Tem vários jogos. Tem várias coisas. Várias bebidas. Mas assim, eu tenho uma coisa maravilhosa pra fazer que é necessário numa noite na cabana. Comer. Não. Comer também, mas não é isso. Mas você pode comer. Você pode comer a hora que você quiser. Vamos comer. É uma coisa muito legal. Quem gosta de histórias de terror? Tipo, Leandro Urbana. Era muito legal quando a gente era pequeno e via Leandro Urbana. Você assistia? Eu assistia, mas eu também não dormia à noite. Não, eu também não. Eu morria de medo, tá? Mas eu fazia questão de assistir e passava na televisão, gente. Eu lembro até hoje. E você? É... Depende, né? Depende. Depende. Você tá com o telefone aí? Tô. Tô? Eita. Tem um aqui, ó. Ai, gente, esqueceu de mostrar isso aqui, gente, que é muito legal. Filma aqui. Tá. É simplesmente a lanterna mais forte que você já virou na face da terra. Vem cá. Olha. Só que ela tem toda uma técnica, né? Pra ligar. Tipo, tem que dar dois cliques e depois um clique. Tá iluminando a casa das pessoas. Olha isso. Olha só a marca. Dá pra ver? Dá pra ver muito. Então, olha a marca que ela faz no céu. Será que tem... Eu vou iluminar aquele coqueiro ali. Olha isso. Presta atenção. Olha só como o coqueiro ficou iluminado. Doideira, mano. Olha aqui. Olha aqui. Dá pra ver, tipo assim, tudo. O que mais eu posso iluminar? Eu vou iluminar o tempo ali, ó. Será que tem alguma lanterna que eu vou iluminar o tempo ali, ó? Na casa de alguém que eu vou iluminar o tempo. Eu vou iluminar o tempo. Olha só. Dá pra ver? Olha isso. Olha isso. O vizinho, ele tem negócio de... O quê? Eu já tirando aqui a lanterna, imediatamente. É... De... Teto solar? É... Não. Como é que é o nome daquilo? É... Energia solar. É... Energia solar. Fiquei cega. Energia solar. Mas tudo isso pra dizer que é... Nossa. Não me encerrou. Tudo isso. Pra dizer que essa lanterna é muito boa. Tira a lanterna da lanterna. Que doida, mano. Olha aqui. Eu achei o telefone. Agora eu vou contar lendas urbanas pra vocês. Entendeu? Conta. Entrem. Sintam-se em casa. Conta. Calma aí também. Vocês sabem qual lenda é? Alguma coisa assim ou não? Eu separei, tá? Eu pesquisei lendas tipo assim, do Japão. Porque tipo, do Brasil todo mundo já conhece. A hora do banheiro. Mas banheiro do banheiro eu morro de medo. Não. Não. Tá tudo bem. Mas tipo, você vai morrer mais de medo ainda dessa daqui. Ai. Por que você não conhece? Eu não tô pronto. Me dá lanterna que eu vou criar todo um... Calma aí. Um clima especial. Toma cuidado. Você tem como medir a força não, né? Vai salando. Não, acho que tem. Deixa eu lembrar. Calma aí. Não, não tem. Fica duas vezes. Eu acho que girando. Vai fechando, ó. Pera. Não vai não. Tinha um negócio tipo assim de... Aí, ó. Diminuiu. Mas o diminuiu dela é muito forte. Ó. Nossa, mas isso não foi nada. Muito iluminada. Tá estourada. Tá estourada. Gente, é muito mais legal falar iluminada do que iluminada. Essa é a verdade. Tá estourada, tá estranha. Sério, não dá? Tá muito estranha. Eu tô parecendo uma loura com ele. Olha, faz o... Fala pra gente pra você ver como ele fica. Faz aí. Calma, ó. Um, dois, três e... Parece um fantasma. É muito ruim. É muito ruim. Deixa só iluminando. Então, vamos ficar sem lanterna, então. Sem lanterna. E eu não tô enxergando mais nada. É, porque foi no teu olho, né? Tá tudo bem. Tô de boa. Nossa, tem até sonoros, né? Acho que é um morcego. Morcego fazendo... É. Isso é som de morcego, não é? Eu não sei se eu tô feliz, porque você tá muito feliz. É tipo aquele... Sabe aquele apitozinho pra cachorro? Tem que chamar cachorro, parece? Parece que é isso. Aham. Tá, vou começar. Primeiro é Tec-Tec. Tec-Tec? Tec-Tec. É o nome da lenda. É. Ó. Uma jovem foi desmembrada quando caiu nos trilhos do trem. Seu nome vem do som que seu fantasma faz quando rasteja apenas em seus ombros. Tec-Tec-Tec. Dizem que ela aparece nas estações de trem durante a madrugada. Assombrando passageiros ou moradores de rua. No momento, no caso, a gente não tá dentro de um lugar, né? Sendo protegido. A gente tá tipo assim... O legal é que você vem contar uma lenda de um barulho Tec-Tec um segundo depois da gente escutar o Tec-Tec. Mas não faz sentido. Não. Agora até... E você ainda falou... Ai, agora eu fiquei com medo que fez outro barulho. Agora você tá com medo? Eu tô com medo já faz um tempo. Não, eu tô com medo só agora. Mas tem muitas mais aqui. A gente não pode... Gente... Eu também ouvi mais um. Para, gente. Vocês estão querendo me assustar. Eu não tô brincando hoje. Só porque eu ouvi aqui falar... A gente não... Eu ainda não gosto de história, não. Ah, mas eu vou continuar contando. Vocês vão... A boneca... O Kiko. É. É a próxima. Vamos lá. Uma jovem da irmã, uma boneca que comprou na rua. Logo depois, a garotinha se vai e a família, para lembrar da menina, constrói um altar para a boneca. Que seria assombrada. Diz a lenda que os cabelos da boneca continuam a crescer até hoje. E pode ser vista em um templo manenji. Ou seja, a boneca existe e o cabelo da boneca é gigante. É isso? Existe. Estamos vendo o cabelo da boneca crescer até hoje. Não, vocês estão entendendo o nível? É tipo assim, o tio aqui do Japão. Esse é pior que uma lenda. Porque se ela tá lá de verdade... Existe, né? Então é uma lenda, né? Porque estão vendo o cabelo da boneca crescer. Não, mas... Eu juro que eu tô longe. Foi ele. Foi ele. Pode reprisar o vídeo. Volta o vídeo. Quem tá assistindo o vídeo... Por favor, comenta. Foi ele. Eu não vi. Grava aqui. Eu não vou colocar a mão na lanterna. Pega a câmera e olha aqui. Onde tá o botão? Olha o que eu teria que ter feito. O botão tá virado pra lá. Minha mão tá aqui no alto. Eu teria que ter feito isso aqui. É, mas você pode ter mexido a perna. Não. Olha aqui, gente. Agora foi. Olha o que eu tenho feito. Não foi você? Olha isso. Primeiro, pra ver que não foi. Quando liga e eu aperto uma vez, ela não desliga e liga. Ela abaixa e depois ela desliga. Como que ela? Ligou, desligou, ligou, desligou. Olha isso. Não, mano. Tá estranho, tá estranho. Não gostei. Eu vou deixar ela interna aqui. Será que eu continuo lendo? Tem mais duas só. Não, eu continuo não. Acho que é melhor a gente comer. Tem mais quantas? Duas. Acho que é melhor a gente comer que é feliz. Comer, entendeu? É interessante. É interessante. Lê mais. Porque eu achei legal essa última. Tá. Eu não fiquei tanto medo dessa última quanto eu fiquei da primeira. Mas o que essa faz? Só caia esse cabelo dela. É, só tá lá. Eu achei mais curioso do que eu... Essa não vai fazer nada. É interessante, né? Tipo assim, é legal saber. É legal saber que o cabelo da mulher tá crescendo. A outra é Hanako-san. A partir do final dos anos 80, quase todas as escolas japonesas tinham seu próprio Hanako. O espírito de uma garota que, segundo a lenda, assombrava o banheiro. A loura do banheiro do Japão. Se sentiu uma presença acompanhada de um cheiro de podre. Hanako está presente. Hanako foi uma criança que se escondeu num banheiro de escola durante a Segunda Guerra Mundial. E foi atingida por uma bomba. A partir da luta que está funcionando... Tem. Tem. Tchau, tchau.